Fiz uma catira milionária e nas gominhas já não cabe Tanta nota de cem, mano, tô na boa, tô zen Peguei a minha loura e estou descendo pra Angra Vou torrar um pouquinho, curti final de semana Na vida e teto aberto, vento, batendo no rosto De coletão da Ocleia, Juju, esconde o meu olho Vermelho igual Ferrari, mas minha tranquilidade Eu sei que incomoda nego, que nem na maldade Vou passar cortando de giro no ouvido dos fraudes Que desacreditou que o galã era raridade Tipo diamante, só moleque visionário Que veio da favela e fez o extraordinário Os barraco de madeira, hoje virou mansão Hoje é só tênis caro e não tem mais pé no chão Sempre de joelho fazendo minha oração Peça a Deus todo dia, milho e dê proteção Fiz uma catira milionária e nas gominhas já não cabe Tanta nota de cem, mano, tô na boa, tô zen Peguei a minha loura e estou descendo pra Angra Vou torrar um pouquinho, curte final de semana Na vida e teto aberto, vento, batendo no rosto De coletão da Ocleia, Juju, esconde o meu olho Vermelho igual Ferrari, mas minha tranquilidade Eu sei que incomoda nego, que nem na maldade Vou passar cortando de giro no ouvido dos fraudes Que desacreditou que o galã era raridade Tipo diamante, só moleque visionário Que veio da favela e fez o extraordinário Os barraco de madeira, hoje virou mansão Hoje é só tênis caro e não tem mais pé no chão Sempre de joelho fazendo minha oração Peça a Deus todo dia, milho e dê proteção DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL